Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é João Neto do canal Garota Inverso. Venho trazendo mais um vídeo novo do canal. Infelizmente esse não era um vídeo que eu queria estar trazendo aqui para o canal. Quem me segue nas minhas redes sociais sabe que no final de semana eu viajei e eu gravei alguns vídeos aqui para trazer no meu canal. E que infelizmente esses vídeos foram perdidos, foram deletados. Só que quando eu postei, muitas pessoas não entenderam, né? Tipo, ah, como que o vídeo foi deletado? Algumas pessoas tentaram me ajudar, algumas pessoas me perguntaram Ah, mas como que você perdeu o vídeo e tal? Então eu resolvi fazer esse vídeo explicando o que de fato aconteceu comigo nesse final de semana que eu perdi todos os meus vídeos que eu tinha gravado num passeio que eu fiz em Itu no Parque Maeda. Bom, a hora que eu postei no meu Instagram que eu tinha perdido todos os meus vídeos algumas pessoas, elas começaram a fazer perguntas para mim Ah, mas como que você perdeu o vídeo? O que aconteceu? Porque viram que eu fiquei bem chateado, que as minhas postagens eram bem tristes Então, algumas pessoas tentaram me ajudar. No final de semana eu fui para Itu Eu ia na casa de um amigo E a gente ia para o Parque Maeda em Itu Mas no fim ele acabou indo trabalhar e não deu para ir E eu já tinha comprado a passagem para o Parque Maeda Só que ele não podia ir Então eu falei, eu vou sozinho Então nesse vídeo eu resolvi falar o que de fato aconteceu Mas muitos inscritos aqui do canal, elas me seguem no Instagram Então elas me perguntaram Nossa, o que que houve que deletaram o seu vídeo? No final de semana eu fui para o Parque Maeda Eu já tinha comprado o ingresso antecipadamente E eu falei, ah, eu vou, né? Aí eu vou com um amigo Mas no fim esse amigo, ele teve que ir trabalhar Então eu tive que ir sozinho Então eu acordei e tal, me planejei Aí eu fui para a rodoviária Fui tomar o ônibus para ir para Itu Quando eu cheguei, a moça falou que já não tinha mais ônibus Eu falei, meu Deus, e agora eu tenho que ir, né? Porque no Parque Maeda eles não reembolsam Eles não reembolsam o valor, tipo Então se eu não fosse, ia ser um ingresso perdido Eu falei, eu tenho que ir de qualquer jeito Sozinho Ou acompanhado, eu tenho que ir Porque eu comprei à toa Daí eu cheguei lá, a moça falou que só tinha dois horários de ônibus Um às nove da manhã E o outro às cinco da tarde Falei, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Eu até fiz uma crítica no vídeo Falando da Prefeitura de Itu Que eles têm que colocar mais ônibus na cidade Porque eu acho um absurdo Colocar só dois ônibus rodando Ainda mais no final de semana Tipo, dois ônibus rodando no final de semana Eu acho que é muito pouco Enfim Aí eu acabei indo do mesmo jeito Eu falei, eu vou de Uber Chamei o Uber, foi pra Itu Deu quarenta e cinco reais Mas eu não me importei Eu queria muito ir Então eu acabei chamando Bom, eu vou explicar desde o começo Porque algumas pessoas aqui do canal não vão entender Porque tem pessoas aqui do canal Que elas não têm Instagram Então elas não viram Essas postagens que eu fiz lá Falando que os meus vídeos foram deletados Então eu vou explicar desde o começo Final de semana eu ia gravar meu vídeo em Itu Meu vlog E ia fazer um vídeo grande Porque eu sabia que lá Tem bastante coisa pra mostrar Então dava pra fazer bastante conteúdo Aí eu decidi gravar lá Eu me planejei Eu comprei a passagem antecipadamente Paguei Aí eu falei, eu vou dia 26 para Itu No Parque Manhã da Gravar Aí só que eu não tinha visto o horário de ônibus Chegando na rodoviária Eu cheguei umas 9h15 Aí quando eu cheguei lá A moça falou assim Que não tem mais ônibus Que tinha acabado de sair Um 9h da manhã E só tinha outro 5h da tarde Eu falei, meu Deus moça O que eu vou fazer? Tipo, não tem outro mesmo? Ela falou que não tinha E eu falei, ah Eu tenho que ir de qualquer jeito, né? Porque o parque Ele não devolve o dinheiro E nem troca o dia Eu falei, então eu tenho que ir de qualquer jeito Aí o que eu fiz? Eu chamei o Uber Ele me levou certinho O Uber, gente, pô Me levou certinho Tá Aí eu fui e gravei meu vídeo Meu vídeo deu 40 minutos de vídeo Eu realmente quis fazer um vídeo grande Isso foi de caso pensado Porque como vocês sabem Meu canal é novo Só tem 2 meses de canal E eu preciso atingir as 4.000 horas As 4.000 horas Então eu precisava de um vídeo grande Pra me ajudar nessas horas Talvez esse vídeo que eu perdi Ele não iria zerar as minhas horas Mas iria me ajudar bastante A atingir as 4.000 horas Então foi tudo de caso pensado Eu queria fazer um vídeo grande Num lugar que desse pra fazer bastante conteúdo Então eu tava super feliz e ansioso Pra fazer esse vídeo Chegando lá Eu aproveitei o parque Eu fiz o vídeo Aí como esse meu amigo Ele não poderia ir comigo Que ele teve que ir trabalhar Eu falei que depois do parque Eu ia na casa dele e tal Aí eu gravei Fiz o vídeo Aproveitei o parque Conheci o parque Gostei muito do parque Pretendo voltar mais vezes O parque é muito bom mesmo Fica em Itu Itu é perto de Sorocaba Dá uma meia hora de carro É bem perto mesmo Itu a Sorocaba Eu gravei bastante coisa No teleférico No tobogã Nas piscinas Muito conteúdo mesmo Que era um vídeo vlog Foi de caso pensado Eu queria fazer um vídeo grande Pra me ajudar nessas horas Como eu falei Porque eu preciso que o meu canal Seja monetizado Mas eu tenho que atingir Essa quantidade de horas Tudo que eu tinha feito Tava tudo deletado Aí eu fiquei muito mal Porque eu tentei recuperar No iCloud Pelo meu computador Eu tentei recuperar Pelo Google Fotos Que algumas pessoas falaram pra mim Eu tentei recuperar Pelo alguns aplicativos Que prometem Recuperar coisas apagadas Da galeria Eu não consegui mesmo Até um cara Tipo que ele é acostumado A arrumar meu computador Tal, meu celular Eu chamei ele pra ver O que ele poderia fazer Pra recuperar Esses meus vídeos perdidos Pode parecer besteira Para algumas pessoas Mas pra quem cria Conteúdo na internet Não é Entendeu? Tipo, não é Então Eu fui lá Eu gastei dinheiro Eu gastei com Uber Eu gastei com passagem Eu gastei meu tempo Só pra fazer o vídeo Pro canal Então Quando eu vi Que os vídeos Estavam todos deletados Eu fiquei muito mal mesmo Eu até questionei Esse meu amigo Eu não estou falando Mais com ele Eu bloqueei Nas minhas redes sociais Porque eu não entendi Por que ele fez isso Enfim Eu cheguei em casa Daí eu vi Que estava todo deletado Aí eu falei Só pode ser ele Porque ele estava Me enchendo no meu celular E como era um passeio Era num lugar legal Que tinha bastante coisa Pra mostrar Dava pra fazer Bastante conteúdo E era um vídeo vlog Então Tipo Que nem eu falei Foi de caso pensado Eu já pensei Tipo Fazer lá mesmo Porque eu sei Que lá Tinha bastante coisa Pra me mostrar E dificilmente Uma pessoa Que assiste um vídeo Desse Assiste pela metade Porque você está Entretendo a pessoa Então Dificilmente A pessoa Ela vai assistir Um vídeo desse Pela metade E como eu falei Era um vídeo De 40 minutos Então Ia me ajudar bastante Eu vou falar Particularmente Sobre mim Eu adoro vlog Geralmente Quando eu estou Assistindo algum vlog Dificilmente Eu assisto ele Pela metade Eu assisto só um pouco Geralmente Vlogs São vídeos Que me prendem E faz Com que eu assista Até o final Então Já foi De caso pensado Esse meu vídeo E eu estava Ansioso De algo com o vídeo Depois o vídeo Foi pra casa dele Que era Perto do Parque Maeda Aí eu percebi Chegaram lá Eu percebi Que o meu celular Estava travando muito Não sei se é porque Eu tinha gravado Bastante coisa E tinha bastante foto Que estava travando E como ele entende Bastante esse negócio De ajustes de celular Eu pedi pra ele Fazer os ajustes Pra mim Tipo Ver o que estava acontecendo Com o meu celular Estava travando muito Aí eu deixei Aí eu deixei meu celular Na mão dele Quando eu voltei pra casa Eu vi que Todos os meus vídeos E todas as minhas fotos Tinham sido deletados Aí veio na minha cabeça Tipo Quem foi Que fez A primeira pessoa Que veio Foi ele Porque ele Que mexeu no meu celular E eu percebi Também Que quando eu Estava voltando Pra Sorocaba É Vem uma notificação No meu celular Que alguém Tinha tentado Entrar no meu Instagram Tipo Sabe Roubar minha senha Ou seja Além da pessoa Ter É Deletado meus vídeos Deletado minhas fotos Ela tentou também Hackear o meu Instagram Ou seja Que amigo é esse Não é mesmo O que me restou Foram umas fotos E alguns vídeos Que eu tinha feito No meu Instagram Então Eu não ia gravar vídeo Essa semana Mas eu falei Ah eu vou gravar Porque daí eu explico melhor O que de fato aconteceu Então É O que que eu fiz É Como eu não tinha mais o vídeo Do meu passeio que eu fiz Meu vídeo vlog e tal Que era um Um vídeo assim Que eu tava Super ansioso pra fazer É O vídeo acabou não saindo Porque aconteceu esse fato Aí o que que eu fiz Eu juntei todo o material Que eu já tinha lá no Instagram Porque eu tinha feito Alguns stories E o Instagram Ele salva né Tipo ele fica registrado Então Eu catei todos os meus stories Que eu fiz lá E Vou ajuntar nesse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Algumas imagens Que eu fiz lá É claro Que não se compara Com o vídeo que foi deletado Que tinha muito mais coisas Muito Mais legal Tipo de assistir É Então roda aí Algumas imagens Ah Deixa eu só falar uma coisa Desculpem É Por O vídeo Não está no formato Do YouTube Porque O formato do YouTube É 16 por 9 E como são stories Tá no formato 4 por 5 Acho Acho que é 4 por 5 O formato do stories Então ele não tá no formato Certinho Que é 16 por 9 Então é mais Pra ficar registrado mesmo Infelizmente Eu não consegui trazer O vídeo que eu queria Mas vida que segue Então segue aí Algumas imagens E algumas fotos Que eu fiz lá no parque Mas pra deixar registrado mesmo Então pessoal Olha que legal Olha essa árvore aqui Vou subir nela Pessoal Olha que legal Dá um pouco de medo Subir aqui no topo Porque Venta muito Aqui em cima Como é muito alta E eu não confio Nessa madeira Aqui não Olha que legal Não consegui tirar foto Só em cima Deixa eu fazer Tira foto É assim aqui Eu pisei no mar aqui Tá meio mole Errado aqui Cai né Mas é top É a visão Gostoso Ficar no meio Das árvores Fica com cuidado Você acha que eu vou na piscina Acabei de comer aqui Depois vou pra piscina Esperando abaixar a comida Cantar mais uma coca Olha que calor Eu não sei como o capuceiro ano desfez Porque eu tava na piscina Nossa Vai desfez Toda a pulseira Por causa da piscina É que essas pulseiras aqui É frio Ela parece aquelas pulseiras de balada Camarote Eu só não andei desse daqui Aqui eu acho que é de criança É mais criança É mais criança aqui É mais criança É mais criança Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!